Vamos lá, vamos falar sobre carta de motivação, que é um documento importante para o visto. O que é uma carta de motivação, primeiro de tudo? É uma carta de apresentação, basicamente. É uma carta que você vai contar por que você está motivado a fazer aquilo. Existe para tudo aqui na França, basicamente, se você vai fazer um documento, um outro tipo de visto, se você vai aplicar faculdade ou mestrado, ou você vai mesmo procurar um outro emprego, sempre eles pedem que você apresente uma carta de motivação, que é uma carta de apresentação. É diferente do currículo, no currículo você também tem uma apresentação do que você faz, do que você já fez, suas experiências e tal, bem mais resumido. Mas na carta de motivação você vai falar um pouco da sua vida também, pessoal. Então, esse é o objetivo da carta. No AuPair ela não é tão importante, porque não é um fator decisivo para você obter o visto ou não, já que é muito raro que o visto de AuPair seja negado, a não ser que você deixe de apresentar algum documento que seja importante, como, sei lá, o contrato. Mas se não, é muito difícil que isso seja negado. Então, não é um documento que vai ser decisivo. Mas, mesmo assim, é importante você escrever e fazer uma carta boa. Até porque já é um treinamento, caso você queira aplicar uma faculdade ou um outro tipo de emprego depois. Essa carta de motivação tem que ser em francês, mas eu indico que você primeiro escreva ela no seu idioma. Então, escreve em português para você organizar suas ideias. O que você quer dizer nessa carta? Escreve ela no idioma que você tem mais dominância. E aí, depois você vai traduzir ela. Você pode até pedir para alguém traduzir. Não precisa ser tradução juramentada. É uma tradução simples, mas ela tem que ser em francês. Eu me disponibilizo a ler a sua carta, se você precisar de ajuda. Se você não conhece ninguém que fale francês, ou enfim. Eu me disponibilizo a ler. Então, escreva essa carta, faça essa tradução e me mande que eu me disponibilizo a ler para você. E corrigir se tiver erros. Mas, enfim, vamos ao que interessa, que é o que escrever na carta de motivação. Eu acho que o ideal é que essa carta tenha apenas uma página. O que significa que não precisa encher linguiça. Mas você tem que contar um pouco da sua vida. Então, não escreva tão enrolado, fazendo enrolação para... Enfim... Mas escreva diretamente e claro. E escreva uma carta clara e direta. Sem enrolação. Então, primeiro comece com uma introdução. Quem é você? O que você faz? Sua personalidade, seus interesses no geral? Seus hobbies? Sua criação, sua família? De onde você veio? Como foi a sua criação? Tipo, meus pais são separados? Eu tenho tantos irmãos? A gente cresceu numa família que faz isso e isso? Um pouco da sua vida. Uma apresentação de quem você é. Vamos para o desenvolvimento aqui. Então, primeiro. Suas experiências com crianças. Incluindo crianças da sua família. Enfim, tudo que você tem de experiência. Isso é importante. Porque faz diferença, mesmo que não seja um trabalho, faz diferença se você cuidou da sua irmã. Não foi um trabalho, mas faz diferença que você teve esse contato, você conhece como funciona a rotina de uma criança. E aí, é o objetivo, o motivo de você querer fazer o au pair. Então, essa é a parte principal, o motivo. Por que você acha que isso vai ser interessante para a sua vida? O que isso vai te agregar? É até importante fazer uma ligação com o seu passado. Tipo assim, ou com o seu futuro mesmo. Então, eu trabalhei numa escola, eu tive experiência com crianças e eu me dei muito bem. Então, eu acho que essa vai ser uma boa experiência. E com a ligação com o futuro, eu acho que falando um idioma, falando francês fluentemente, eu posso conseguir um emprego na empresa tal que solicita que eu fale francês. Eu acho que isso vai agregar no meu currículo. Então, assim, fazer uma ligação do motivo de você querer ser au pair no passado, do futuro, do presente. Fazer uma ligação com tudo. Esse é o meu objetivo de ser au pair. Então, basicamente é isso. Qual é o motivo de você querer ser au pair? Tente não ser mentiroso. Todo mundo sabe que você não quer ser au pair para cuidar de criança. Você quer ser au pair pela experiência cultural, de aprender um idioma, de estudar fora, de viajar. Então, assim, não minta. Também não fale, eu odeio crianças. Mas seja sensato na carta que você está escrevendo. Na conclusão da carta, você pode escrever o que você pretende fazer depois do seu ano de au pair. E como isso, esse intercâmbio vai refletir nesse plano do que você pretende fazer. A carta tem que ter uma coesão de uma coisa com a outra. Tem que ter uma ligação. Ah, eu quero fazer isso, isso, isso. Eu acho que isso vai ser importante. No final, meus planos para o futuro ou para depois do programa de au pair. É, etc, etc, etc. Dicas, evite erros de gramática. A pessoa que está lendo, ela sabe que aquele não é o seu idioma e que provavelmente você vai fazer algum erro. E é por isso até que você peça para alguém revisar. Mas é importante você se atentar a coisas que são erros básicos. Porque parece que você teve uma má vontade em escrever aquela carta, mesmo que você não fale o idioma. Então, tenha cuidado com erros. Isso pode ser mal visto. Tenha a estrutura da carta. Uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Isso é muito importante. Não faça uma coisa bagunçada que não demonstra que você sabe do que você está falando. Então, tenha, de fato, uma estrutura na hora de você escrever. Como se fosse uma redação mesmo, uma redação do Enem. Onde você tem uma abertura, um desenvolvimento e uma conclusão. Seja, sim, sucinto e claro. E sobre a experiência que você vai escrever, que você teve com crianças. É importante que você faça um resumo. Você não vai escrever tudo o que você já fez na sua vida. Mas é importante que você seja pessoal. Então, demonstrar que você sabe do que você está falando. Ou dar detalhes de algum caso. Como você fez lá no seu perfil do All Pair Word. Tipo, cuidei de uma criança no ano tal. E ela tinha dificuldade para ler. E ela aprendeu a ler porque eu ajudei ela. Algo que seja bem pessoal. E que demonstre que você se importa com isso. O que é 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 o que é. Tchau, tchau.